São 2 milhões e meio de pessoas com deficiências vivendo no Rio Grande do Sul. Várias já são campeãs paralímpicas em diversas modalidades. Como o esporte pode transformar vidas? Como viabilizar a prática de atividade física por crianças e adultos com diferentes tipos de deficiências? E quais as iniciativas podem garantir a inclusão social através do esporte? No TVE Repórter desta semana, nós vamos conhecer as trajetórias de atletas profissionais e amadores. Eu sempre tinha o desejo de ser atleta, mas não imaginava que ia conseguir realizar o meu sonho em cima de uma cadeira de rodas. Pretendo um dia representar o Brasil na seleção brasileira do atletismo e participar de algum mundial. É, eu tenho sonhos grandes. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.